É né, eu tô falando aqui pra vocês, é parte 2, é, é muita foto eu tô falando pra vocês, é, Eric Carvalho é ator, ó, compartilha e vamos botar o meu canal lá pra cima, é, vamos! Olha só, esse atorzão aqui é bom, é, Milton Gonçalves, é, o filme Billy Piggy, é, a grande ator, diretor, também nesse filme tem, eu fiz um cozinheiro, ó, cozinheiro, ó, com a Grazi Massafera, ô, gatona, ê, Helena Ranaldi com Osmar Prado, eu fiz o, filho do, do Getúlio Vargas aqui, é, e ela é minha irmã, eu fui filho de Getúlio Vargas, cara, é, eu já almocei com o D. Pedro II, já conversei com a Princesa Isabel, é, a gente, ele fica meio pirado, essa profissão é muito doida, olha aqui, José Wilk, é, grande José Wilk, é, o filme Giovanni Prata, é, e também tinha, né, esse aqui, ó, grande diretor de teatro, Hugo Carvana, diretor de cinema, lutou muito pelo cinema nacional, Hugo Carvana, ê, aqui, ó, infelizmente faleceu, né, também, é o que maravilha, ê, é o que, ê, meninos, crianças, ê, ê, olha, esse filme aqui foi bom, é, o time do Botafogo, Rodrigo Santoro, ê, filme Heleno, a vida do Garrincha, não, do Heleno, ê, Heleno, é do Botafogo, ó, eu até fiz a torcida, pode ver que atrás tem a, é, é piscina, né, porque é tudo brincadeirinha, é só a filmagem, ê, fogo, ê, olha, a Luana Piovani, ê, essa aqui, é, no filme H Menon, do Cacete Planeta, ó, Celton Melo, olha, esse filme aqui, meu nome não é Johnny, meu nome não é Johnny, não, não é não, ê, foi, filmão, a gente vai fazendo também, né, muita campanha, assim, pra político, né, esse aqui é o grande senador do PT, Lindbergh Faria, senador da República Federal do Brasil, tem também aqui, ó, Rodrigo Maia, hoje é presidente da, da, da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, ê, grande Rodrigo Maia, ê, da minha cidade, é do Rio de Janeiro, ó, olha, Cléo Pires também, tá aqui, gatinha, comercial do Ponto Frio, Bolzão, ê, Ponto Frio, grande diretor de teatro, é, olha só, é, diretor da televisão, Volf Maia, ê, Volfão, ê, no filme, né, com José de Abreu também, olha aqui, José de Abreu, essa gatinha aqui, ó, ê, Mariana Chimenez, ê, olha só, vamos divulgar o meu canal, falou, ê, Eric Carvalho ator, eu vou botar sempre vídeos, fotos, vamos lá aqui, vamos, ê, Tchau, tchau, tchau.